Olá, eu sou a Sónia dos DelfiSins. Hoje trago-vos esta receita de alheira com arroz de grelos. Vou ver que é muito simples, pronta em 30 minutos e com ingredientes tipicamente da nossa cozinha, vou ver que se vão deliciar. Vamos lá? Vamos começar por untar com um fio de azeite um tabuleiro de ir ao forno. E vamos dispor as alheiras no tabuleiro. Com uma faca, vamos fazer pequenos cortes e vamos levar ao forno a 180 graus por 15 minutos. Da seguida, vamos picar uma cebola e 3 dentes de alho. E vamos reservar numa taça. Vamos cortar um molho de grelos em juliana. E vamos reservar. Num tacho, vamos colocar um fio de azeite. Vamos juntar a cebola e o alho. E vamos deixar refogar por alguns instantes. Adicionamos os grelos e deixamos refogar por alguns minutos. Está na hora de juntar o arroz. Tempramos com sal e pimenta e cobrimos com água. Envolvemos bem. Tapamos o tacho e deixamos cozer por 12 a 15 minutos. O nosso arroz de grelos está pronto. Vamos retirar do lume e vamos servir o arroz de grelos no prato. E ao lado, servimos a alheira. Para finalizar, decoramos com flores dos grelos. Bom apetite! Se gostaram desta receita, não se esqueçam de subscrever o canal para não perder as próximas. Tchau! Tchau!